No mês de dezembro do ano passado, nós mostramos aqui no ABTV a história de Emily. Uma garotinha que estava morando no Hospital da Restauração no Recife, desde que tinha um ano de idade. Você deve lembrar que com a ajuda de uma fisioterapeuta, ela conseguiu escrever uma cartinha e conseguir um aparelho para respirar. Pois é, depois desses meses de adaptação, a menina recebeu alta e hoje voltou para casa. O retorno à cidade de Brejo da Madre de Deus foi cercado de alegria e emoção. Hoje foi um dia especial para os moradores desta casa, em São Domingos, distrito de Brejo da Madre de Deus. A ansiedade tomou conta da família. Como é que está o coração? Está a mil, por conta que a gente não tinha mais esperança dela vir, para a gente ter uma convivência com ela. Mônica teve pouca convivência com a sobrinha Emily Kawane, de seis anos. Desde que ela tinha um ano de idade, a UTI do Hospital da Restauração no Recife virou a casa da menina. Ela sofre de uma doença rara, distrofia muscular congênita, que provoca atrofia e fraqueza muscular. Em dezembro, a fisioterapeuta da equipe médica escreveu uma carta para Papai Noel. A carta foi levada para os correios e contava o desejo da menina, receber um aparelho respiratório para que ela pudesse voltar para casa e ter uma vida normal. A carta foi escolhida por Luísa, que fez uma campanha numa rede social e conseguiu comprar o aparelho que Emily vai usar para dormir. Foram três meses de adaptação ao equipamento. Emily recebeu alta e hoje se despediu da equipe médica no Recife. Partiu para um mundo que ela ainda não conhecia. Quando a Emily foi para o hospital, os pais dela não moravam aqui. Há pouco tempo, eles alugaram essa casa já pensando na volta dela. E eles adaptaram esse quarto para receber a menina, para que ela se sinta acolhida e tenha um cantinho só dela. Tudo no quarto foi decorado para agradar Emily. Passava do meio dia quando a ambulância chegou a São Domingos. A irmã mais nova dela, a pequena Maria Luísa, de dois anos, nem esperou e abraçou a irmã ali mesmo. O avô recepcionou a neta com festa, cantou parabéns para você. A final, 29 de março de 2016, marca o início de uma nova vida para a Emily. Realmente é um renascimento, porque foi seis anos de sofrimento. E eu, por enquanto, estou sem palavras. A bisavó não conseguiu conter a emoção. É uma vitória grande. Foi uma bênção de Deus. Uma bênção que Deus deu a ela e a nós todos. No quarto que ganhou, o sentimento de Emily era de felicidade. Gostou do seu quarto? Gostei. É bonito? É. Do jeito que você queria? É. A equipe médica disse que Emily poderá ter uma vida normal daqui para frente. Poderá ir para a escola, fazer novas amizades, ir para os parques, enfim, ter uma vida muito feliz. Para a mãe da menina, todo o sofrimento ficou no passado. Graças a Deus estamos de volta. Depois de cinco anos, lá no Hospital da Restoração, aí hoje, graças a Deus estamos de volta. Como é que você se sente? Muito feliz, muito feliz, muito feliz, porque ter conseguido voltar com ela para casa, para mim, foi um sonho realizado. Aproveitar sempre com ela, feliz, e refazer a nossa vida daqui para frente, com ela de volta para casa. E para todos os que acompanharam a história dela, ficou o exemplo de vida dessa pequena guerreira. É uma vitoriosa, uma guerreira. Aproveitar sempre com ela. Tchau, tchau.